para começarmos vamos precisar de um pote de vidro transparente e com tampa vamos precisar também de pedras para drenagem em primeiro lugar nós vamos colocar as pedrinhas no fundo do pote em seguida vamos precisar de areia refinada e vamos colocar uma pequena camada vamos precisar de terra adubada e uma planta vamos colocar a planta dentro do pote e cobrir um pouquinho com terra e depois vamos borrifar um pouquinho de água filtrada até que a terra esteja um pouco úmida vamos fechar e está pronto o terrário e aí 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 e aí